Eu sou a extensionista Cleonice Dobrovolski, trabalho no município de Arativa. Hoje nós vamos produzir o sabão artesanal de carqueja. A carqueja Bacaris Trímera é uma planta nativa e muito popular no Brasil. É facilmente encontrada nos campos e potreiros ali da nossa região. A carqueja apresenta inúmeras propriedades medicinais já comprovadas cientificamente. Dentre elas podemos citar que ela é hepatoprotetora, ela é diurética, digestiva, anti-inflamatória, antibiótica, também antimicrobiana, bactericida e antisséptica. Existem muitas variedades de carqueja. As características da Bacaris Trímera, ela possui um verde intenso, como podemos ver, um verde intenso. Também as folhas mais brilhosas e o caulezinho dela, ela apresenta três lados. Vamos aos ingredientes. Um quilo de sabão de glicerina, uma xícara de carqueja picada e uma xícara de água. Modo de preparo. Inicialmente, então, nós vamos preparar o extrato da carqueja. A carqueja, então, lavada e picada. Uma xícara. Vamos colocar no liquidificador. E uma xícara de água. E vamos triturar. O próximo passo, então, será coar esse extrato de carqueja. A fase seguinte, então, é picarmos o sabão de glicerina. Em seguida, colocamos este sabão numa panela, preferencialmente esmaltada. Colocamos um pouco de água, que é para não grudar. E levamos ao fogo médio. Então, devemos mexer pouco, para não grudar apenas e não formar a espuma. O sabão já está derretido. Incorporamos o extrato de carqueja. Está pronto. Também mexer levemente e pouco. Está pronto. Desligamos o fogo. E vamos despejar numa bandeja. O sabão deve permanecer na bandeja até esfriar. Teve uma leve formação de espuma. Então, nós podemos tirar essa formação de espumas com álcool e embalagens pretas. O álcool de 92 graus. Estamos aqui, então, com o sabão de carqueja já endurecido. Após 40 minutos, ele está assim. Vamos retirar da bandeja. Aqui está o nosso sabão artesanal de carqueja. Agora, então, nós vamos cortar ele para o uso. Estamos com o produto final, o sabão artesanal de carqueja. Como vocês podem ver, é um sabão bem consistente, bem duro. Homogêneo, ele é mais escuro por ser fresco. Nós temos aqui ao lado um sabonete pronto há vários meses, então, ele clareia um pouco. O sabão, então, para conservar, ele deve ser embalado em filme plástico e conservado da luz e do calor. O rendimento do sabão, em um quilo de sabão, então, depende muito do tamanho que a gente cortar. Mas, no caso de hoje, nós conseguimos 12 pedaços de sabão. Eu não te quero ir... Eu não te amo. Eu não te amo. Não te amo. Eu não te amo. Obrigado.